oi ae ae e tu foi ele se vai vai te pegou a minha ilha meia com a mogul esse fã não vai fazer não vai fazer vai fazer a saía já falou querido teu macho oi ele e te aquecido e né a peinha se o sã se perigou ah eu não faz nem tão tão olhe escutar lá oi escutar lá né era que eu ia e aí eu vou lá Eu não sei o que eles estavam no bairro. Eles tinham que fazer isso, mas eu não sei, como eles estavam no bairro. Mas a gente estava no bairro, mas eles estavam no bairro. Eles estavam no bairro. Mas afinal, eles estavam no bairro. Stop Secau mas não é fácil se desenhar. Eu acho que ele é assim porque ainda não faz o trabalhista do seu grupo. Ele chega aos poucos. Aí você tem que fazer o nosso grupo, mas não, não devem ter que tornar o seu grupo, mas não devem ter que fazer sua parte. Ele não se preocupa com a gente como o grupo e como o grupo, mas não devem aprender isso não nem a produção. Nós não temos o nosso grupo da pandemia dentro do nosso grupo. Então, como ele aprende a linguagem, que é quando ele faz a língua de fai? Ele é um que é o que é o que é o que é que ele faz, que é o que é o que ele faz? Não, não, não. Ele não vai querer a fai, não. Não. E a mulher se ele faz-se, não faz-se. Eu não colo o colo, não colo o colo. Eu já sou o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que ele faz. a gente troca no pé na coina, a gente se liga em pé, não se liga em pé. Então, a gente não se liga o que faz, não se liga. Ele, ele é uma coisa que não é morro, ele é uma coisa que tem aqui no marco. Então, ele é um cara de pau e vai sair do outro lado, ele é esse, ele vai ficar com um cara e ele é um cara do outro lado. Then ele vai com a rima de aí e ele fica. Aí ele vai com o pai na fama. O levo fala que fala. Aí, como o meia, o lomero, o levo, o levo com a obra com o levo de filmar com o bem. É o que faz manu, o papai, o pai, o filho, o filho, o filho, o filho. Não, não rima! Ela é für a fia, a feia. Você vai sentar, ele senta! É, eu não vou sentar, ele vou sentar! Eu vou sentar. Ele vai virar o meu. E aí? É verdade. Quando ele se envolve, ele está afinal, sabe que você foi para a nave e está? E aí foi pra ele? Eu vou me enviar a nave, mas eu vou me enviar o livro, eu vou me enviar. Eu não me enviar de uma nave. Eu não me enviar de uma nave. Maria, ele falou os coelhos da Atos, que ele fez a coelho, pois ele não vai ficar lá, e a Maria foi coelha. Ele disse, o pai muito. Ela, não é. O senhor foi uma, como o meu irmão, mas foi um bom praxe. Lá foi desculpa a coelha, e ela ainda tá lembrando, ele deve ir na casa. E o Maria ele fez a sala, e eu falei, eu vou lá e pôr ele, o 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